Em Itaúbim, uma mulher foi presa com droga durante uma operação preventiva da Polícia Militar, né? Fechou enfrentamento ao tráfico e comércio de drogas no Vale do Jequitonha. É curioso, né, Fantoni? Você tá falando aí das proximidades do Carnaval, a quantidade de ocorrência de apreensão de drogas nesse período, né, Fantoni? É, Nicolme, a dizer, a polícia que está trabalhando, que tem trabalhado geoturnamente, mas evidentemente, como Minas é o estado mais seguro, nas últimas semanas, e nesses dias que antecede o Carnaval, que é uma movimentação intensa, a polícia faz aquelas rondas preventivas, e aí, numa dessas rondas lá em Itaúbim, os policiais observaram uma mulher que conversava com um rapaz em uma motocicleta. Ao fazer a aproximação, o cidadão que estava na moto, ele conseguiu fugir, mas a placa do veículo dele foi anotada e a polícia já está nos levantamentos pra saber quem é esse cidadão. Mas a mulher ficou. E aí, ela foi abordada, evidentemente, com aquele procedimento padrão, sendo revistada por uma policial feminina. Aí, encontraram com ela 24 embalagens de substâncias semelhante à cocaína. Tá aí a droga. E aí, ela foi levada para a delegacia para dar os devidos esclarecimentos. É mais uma ação preventiva, Nicometes, da polícia de Itaúbim, justamente para evitar. Por quê? Itaúbim está à margem da BR-116, passa... é um tal de gente a achar a droga na beira da estrada. As histórias... você sabe como é que é a criatividade, né, Nicometes? Mas, nesse caso aí, estava dentro do município a polícia preventiva, agindo de forma ativa para evitar o tráfico de drogas e dar paz e tranquilidade a Itaúbim nos próximos dias do carnaval, Nicometes. É paz em Itaúbim e toda a região, né? Onde é que estava essa droga? Não, eu encontrei, eu peguei com o caminhoneiro, mandou eu entregar esse pacote para o fulano. Ei, Fantone, esse negócio de falar, entrega esse pacote para mim na casa do fulano, pode parar com isso. É igual carona, hein, Fantone? É um perigo esse negócio de carona, o sujeito está com a mochila pendurada, me dá uma carona até ali, polícia para, olha você no meio do trem errado aí. Cruz credo. Fantone, Fantone, por isso que eu não dou carona para ninguém, hein? É só quem eu conheço, estranho não. Obrigado, meu amigo.